O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por amor do Seu nome. Linda que andasse pelo vale da sombra da morte. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aria, aria e o cantarei, Que tem a peito. Vigilante amor, Vigilante amor, Amém. Amém.